O número total de professores de língua portuguesa e matemática em uma grande escola é 32. Então, o número total é 32. Sabendo-se que a razão entre o número de professores de matemática e o número de professores de língua portuguesa é, aqui não saiu, né? Sete nonos, tá bom? Bota aí, sete nonos. É correto afirmar que nessa escola o número de professores de língua portuguesa excede o número de professores de matemática, hein? Você até esse momento da aula deve estar assim, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Agora, quem sabe o metro dos cinquenta já está ligado que é um problema de razão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Problema de razão na Avonesp cai de montão. Terribor, né? Agora, já sei que é razão. Interpretei. Eu tenho que resolver. Não basta só saber interpretar. Tem que resolver e ter muita prática. Por isso, da tríade do método MPP, as três técnicas. Técnica R, família, ó. Técnica R me mostra o que a técnica R. O mantra. Para resolver, eu tenho que usar o mantra da razão do método MPP. Qual é o mantra da razão do método MPP? Anota aí. Anota. Anota. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Repete em casa. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Show? Deixa eu sair daqui. O que eu quero dizer com isso? Você vai separar tudo que o problema deu. Qual é o total, galera? O total são... 32. Beleza? Aí, razão. Razão, galera, é uma coisa sobre a outra. Quem ele fala primeiro fica em cima, quem ele fala depois fica embaixo. Então, vai ser a razão. De matemática para português é sete nonos. Aí, ele manda assim para a gente, ó. É correto afirmar que o número de professores de língua portuguesa excede o número de professores de matemática em... Meu Deus, o número de língua portuguesa excede o de matemática em... Quanto tempo que excede o de matemática? Quando falar excede, anota isso. Falou excede, está pedindo a diferença entre eles. Tá bom? Falou excede, está pedindo a diferença. Anota esse bizu. Então, na real, ele está pedindo a diferença de português para matemática. Show de bola? Ele está pedindo isso. Diferença de português para matemática. Zero trauma? E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou botar o meu mantra em ação. Questão que te dá razão. Coloca o K, que vem a solução. Bora lá, ó. Vem comigo. Você vai colocar o K aqui. Renato, o que é o K? A partir de agora, o K é o amor da sua vida. Brincadeira da parte. O K é chamado de constante de proporcionalidade. Ou seja, resumindo, o valor do K é o valor que você vai multiplicar o 7 e o 9, para quando somar, dá 32. Então, por isso que, quando eu somar o 7K com o 9K, isso vai ter que dar 32. Beleza? 7 mais 9 dá quanto? 16K igual a 32. Beleza? 16 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 32 dividido por 16 dá 2. Opa! Esse é o valor do K. O valor do K deu 2. Maravilha! 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 Esse é o valor do K. O valor do K deu 2. Zero trauma. Agora, o que ele quer? Ele quer português menos matemática. Uma vez que você acha o K, você acha o amor da sua vida. Português menos matemática. Você pode achar separado ou fazer assim, direto no K. Português é 9K. Matemática é 7K. Então, vai ficar 9K menos 7K, que dá 2K. Qual o valor do K? Mesmo 2. 2 vezes 2, isso daí dá 4. Então, isso daí vão dar 4 docentes. Então, qual é a diferença? Quanto excede? Excede em 4 docentes. Correto? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem que tirar dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. Tchau. Tchau.